E ao meu lado, o Tremendão, ele, Erasmo Carlos, que vai bater um papo com a gente, vai falar a respeito desse show, né, 52 anos de comemoração de estrada, já passou de tudo um pouco, né, Erasmo? É, a comemoração é dos 50, né, só que a gente já tá dois anos na estrada, que de 52 não se comemora, mas é como a gente tá na estrada, continua comemorando. Aí tem sido muito bom o Brasil inteiro, a gente tem viajado, né, muita cidade, né, o cara tranquilamente, ele viaja os cinco anos pelo Brasil, cidade a cidade, o Brasil é muito grande realmente. Quantos fãs você tem, hein? Que coisa boa, né? É, eu acredito isso, a força das músicas, sabe, bicho? Porque eu falo de amor, amor é uma coisa que todo mundo gosta, independente de geração. É, experiência também, né, porque eu tive a sorte de nascer, né, em 41, e com isso me trouxe um privilégio muito grande, uma coisa que eu agradeço muito, é porque eu vi o nascer do rock'n'roll, sabe, bicho? E o nascer da bossa nova também. Antes, quando eu era menino, não existia rock'n'roll, imagine um mundo sem rock'n'roll, imagine um mundo sem bossa nova, sabe? Então eu vi o nascer, a magia do nascimento, eu vi o mambo nascer, tchá-tchá-tchá nascer, sabe, o calypso nascer, o reggae nascer, entende? Um monte de coisas eu sofri essa influência, sabe? Então isso me enriquece muito, eu me considero um cara rico de influência, não é? Então, logicamente, eu tenho muita coisa pra ensinar, e com jovens eu ensino e depois aprendo com eles. O que você coloca lá no carro, o Erasmo tá ouvindo tal coisa, que tá fazendo a cabeça do Erasmo, de repente uma coisa nova, uma coisa mais antiga, ou misturando tudo e mais um pouco? Cara, eu ouço muita música, tudo por informação, né? Eu me considero um cara antenado, então eu ouço pela internet, pelo rádio, pela televisão e tudo mais. Agora, quando eu vou botar, quando eu vou ouvir disco mesmo, eu boto os antigos, que são os que eu gosto mais. Vamos falar dos novos planos de Erasmo, e aí, conta pra gente, um pouquinho, pro pessoal da TV Aracatuba ficar sabendo da sua carreira. Olha, então eu tô gravando um disco novo, chama-se Gigante Gentil, tem uma nova parceria, Erasmo Caso e Caetano Veloso, que estreia nesse disco. Tem, a partir da semana que vem, o tema da novela que vai estrear na Globo, Além do Horizonte, o tema Sou Eu Que Canto. Então, e shows, a gente tá encerrando essa temporada e já pensando no show novo pro ano que vem. Então, mas o filme, eu só fiz o livro, né? Agora o filme, eu não dou pitoco, sabe o que é isso? Dá pitoco? Pitoco, dá as opiniões. Não dou opinião em nada, né? Então, a produção lá é que manda, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal vai dar aquela parada pra poder ouvir o Erasmo, né? Claro, claro, vamos lá. Agora eu quero um abraço pro pessoal da TV Eraçatuba, aquela pausa. Pessoal da TV Eraçatuba, aquele abraço, um beijo muito grande, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Estou aí até sempre. Amo vocês. Quando a luz se apaga O palco do meu quarto E um perfume avisa O show que se improvisa Eu amo, eu amo, eu amo Como é que tá aqui o negócio? Olha, tá todo mundo com uma expectativa muito grande pra esse show, né? E vai ter várias surpresas, assim, pra todo mundo Espero que todos vocês gostem Regina, fala pra mim Qual é aquela música do Erasmo que você adora? São tantas, né, Regina? Não dá pra uma só, não dá O que você lembra do Erasmo quando a gente fala da principal música? Ah, lembro da minha mocidade, né? Quando eu era jovem, hoje Sou um negro grato, que arrepiado E toda minha vida sempre tem azar Somente de um telhado, aos outros desatado Sou negro grato Seu nome é? Lenice Lenice, você conhece todas essas mulheres aí? Isso Todas elas gostam do Erasmo? Gosta, muito Todas elas dançaram o biquíni de bolinha amarelinha? Já Mas é mesmo É gostoso O que te lembra da época da Jovem Guarda? Os bairros, o bairro da saudade Tempo nosso era bem melhor do que de hoje É mesmo? Oh, muito O Erasmo que vai fazer um show maravilhoso E eu tenho certeza que vocês vão adorar, viu? Sejam bem-vindas, viu? 38 anos de casado Comemorando aqui nessa mesa Você viveu a Jovem Guarda junto com ela? Junto com ela Estudava junto Eu tinha uma perua E ela viajava comigo Aí daí Só alegria Ele falou que viajava com você Viajava pra onde? Para essa tuba Vocês estudavam aqui? Eu estudava E ele me trazia Numa perua Kombi, filho Era numa perua Kombi Tem tudo a ver Tem tudo a ver com a noite de hoje Gente Perua come O papo de amor E o Erasmo Carlos Estava falando isso pra gente Em entrevista lá atrás E ele falou que vai trazer tudo isso Hoje no palco aqui em Aracatuba O que vocês acham desse show? Eu acho que vai ser maravilhoso Pra mim já tá maravilhoso demais Reviver aquele momento De amor inicial lá atrás Conta pra mim sobre Erasmo Carlos Tudo que você viveu em rádio Fala pra gente de Erasmo Carlos Erasmo Carlos é aquele Que não resta a menor dúvida O Erasmo Carlos foi meu ídolo Seu, nosso E tá sendo até hoje Tá provado aqui Que nós estamos com a casa lotada A casa Com um público extraordinário E o show vai ser melhor ainda E segue o mantra Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia De repente Você volte Para mim E aí meu irmão Você conhece Erasmo Carlos Há quanto tempo? Desde quando Eu tô na barriga da minha mãe Meu pai ficava fazendo Serenata e cantando Erasmo Carlos Pra gente nanar Dentro da barriga da minha mãe O cara falou pra mim Sobre músicas românticas Que não existem mais hoje Ele mesmo falou Que diz que tá chamando a atenção Nessa turnê 52 anos de carreira É o romantismo É ele trazer isso Pro palco O que você acha disso? Você como músico Cara, isso é Impressionante, né? 50 anos de sucesso Não é de carreira 50 anos de sucesso Isso prova que O verdadeiro artista A gente vê muitos hoje Mas o verdadeiro é esse artista Que com 50 anos de carreira Ainda consegue lotar uma casa Mobilizar a população Pra vir prestigiar um show desse Não pode deixar A primeira vez aqui em Aracatuba A gente não pode deixar De comparecer Pra prestigiar esse grande artista 52 anos Que praticamente o livro Está pronto E o filme vendido já Já está vendido Falando sobre amor O que você acha desse tema? Tá batido ou não? Não, o amor nunca tá batido Ainda mais quando se trata Da jovem guarda Eu acho que o amor Foi abordado de uma maneira Bem diferente naquela época E é bom relembrar um pouco E também, quem sabe Tocar um pouco Os jovens hoje Mostrar a beleza A inocência A verdadeira A coisa verdadeira do amor Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Meu Flávio Eu queria vir aqui na sua mesa Pra poder mostrar Essa coisa maravilhosa Que são os amigos É amizade É isso, meu querido Muito gostoso E esse Erasmo Carlos Fez parte da nossa vida Lá nos anos 60, anos 70 E hoje estamos aqui com ele Eu quero falar a respeito De amor Amor 52 anos de Erasmo Carlos 52 anos de palco Ele levando Diz que o tema Sempre está muito novo É verdade ou não é? É verdade Amor é todo dia renovação Todo dia trabalho Porque todos os dias Você precisa cultivar E viver o amor Você tem que viver também o amor Por que vocês estão tão sós aqui? O que está acontecendo, gente? Tá bom o show? Vocês são fãs mesmo, né? Tô, já há muito tempo O Erasmo com certeza trouxe uma opção E um show maravilhoso para as mulheres Com certeza Muito bom Quanto tempo você conhece o Erasmo? Ah, desde a época Tá chovendo em guarda O romantismo de antigamente é bem melhor do que hoje, não é? Muito mais De que vale o céu azul e o sol sempre a brigar Se você não vem Eu estou ali me esperando Só tenho você No meu pensamento E a sua ausência É todo o meu tormento Ah, deixa eu perguntar O amor parou aqui? O amor parou aqui e ficou? É aqui mesmo Você está apaixonado, meu irmão? Oh, sempre Sempre? 13 anos apaixonado Tem alguns cantores sertanejos Que trazem o amor Mas eu acho que o amor do Erasmo é diferente, né? É maravilhoso Não tem época, não tem faixa etária É pra todos O Alceu está aqui do meu lado É meu companheiro Pô, Alceu Que saudade de você, meu irmão Eu que o diga Nós estamos aqui Nesse show que vale a pena Olha Quem não veio aqui hoje Perdeu um grande show Você sempre falou de amor, né, Alceu? Sempre Aliás, desde quando eu comecei no rádio Os meus programas foram românticos Esse é o seu Bueno Um carinho especial A todos os telespectadores Eu sou do tipo que não gosta de casamento Tudo que eu faço, eu falo é fingimento Entro no meu carro e começo a rodar Tenho mil garotas Uma em cada lugar Tchau, tchau, tchau